Música Bem vindos a Mágica do Pré-Especial e hoje eu vou finalmente falar sobre o Zagor, o Espírito da Machadinha É o último personagem assim dos principais da Bonelli que eu ainda não tinha comentado, que eu ainda não tinha lido nada Na verdade eu li uma história que eu até já comentei que ficava na Tex e os Aventureiros, acho que foi o número 2 Tex e os Aventureiros número 2 Eu gostei da história naquela revista, mas é essa primeira vez que eu pego um título próprio do personagem E quando eu inauguro um título específico, eu gosto de falar um pouco do personagem, da sua trajetória, quem que ele é É apresentar cada um deles, como eu já fiz com todos os outros Nesse caso, eu peguei essa edição, que é o especial Zagor, número 41 Ela foi publicada aqui em 2013, pela Mythos Em junho de 2013 Mas é uma história do Zagor 260 e 261, de março e abril de 1987 Os roteiros são do Marcelo Toninelli e os desenhos de Michele Pepe E só adiantando, gostei E isso é muito ruim, eu gostar de tantos personagens, porque isso vai fazer muito mal para o meu bolso Mas enfim Só para dar uma introdução O Zagor foi criado em 1961 pelo próprio Sérgio Bonelli No caso, acedando como Guido Nolita, como ele fazia com outros personagens E o desenhista dessas primeiras edições era o Galieno Ferri E apesar de ele ter iniciado, assim como o Tex, naquele formato de talão de cheque Que é um formato de... que cabia uma tira só Ele logo, em 1965, já ganhou esse formato Bonelli Que é o que a gente conhece hoje Que não é esse, da Mythos Que é... o da Mythos é um formatinho Bonelli Mas enfim O personagem nunca teve sua numeração interrompida E já está atingindo... ele está no 789, 790... 689, 690, alguma coisa assim Está atingindo quase a edição número 700 Além de vários especiais Já teve Zagor Gigante, Zagor Especial Aquelas outras histórias e edições especiais que a Bonelli de vez em quando faz Aqui no Brasil, a primeira vez que ele foi publicado foi pela editora Vec Em 78 Passou por várias editoras Mas ultimamente, a última parada dele é com a Mythos Onde ele está desde 1999 Então já está há bastante tempo 99, 2009, ano que vem faz 20 anos de Mythos Então é um belo período dentro de uma mesma editora Bem, as histórias do Zagor Elas não são necessariamente do Faroeste Porque o Wester Tecnicamente, ele se passa Na... No pós-guerra civil É um período curto Mais próximo da guerra civil americana Nesse caso, a gente tem... Que é onde se passa a Tecnic e tal A gente encontra o Zagor num período anterior Um período de descoberta, de expansão Onde os Estados Unidos ainda estava se formando Onde os Estados Unidos ainda estava Praticando guerras para expandir seu território Tirando territórios do México, da França E essas coisas... Ótimas que os Estados Unidos sempre falam que faz Só para... Levar a democracia Naquela época não era bem isso Acho que eles eram mais sinceros Que eles estavam querendo expandir território Mas, enfim... As histórias são ambientadas principalmente na década de 1830 Mas, mesmo os anos... O período onde o Zagor se passa Ele não é extremamente identificado Para manter essa aura Mais fantasiosa que o personagem quer imprimir Tanto que o personagem, o Zagor Ele não... A base dele, o principal local de ação Embora ele passe pelos Estados Unidos inteiro E por outros locais do mundo A base dele é a floresta de Darkwood Uma floresta inexistente Mas que, teoricamente, fica próximo da região dos lagos Norte-americanos A região nordeste Ele foi um garoto órfão Ele teve uma história sobre a origem Que eu não vou falar aqui Porque, na verdade, eu não li Eu vi alguns... Eu só vi comentários sobre a história da origem do personagem E ela é explicada em algumas edições Ela é explorada em algumas edições Inclusive, a Mythos lançou Num... Zagor em cores Acho que foi o segundo Zagor em cores Ou o primeiro Que é recente De 2017 2016, 2017 Alguma coisa assim Então, eu li só por cima Para não pegar todos os elementos Dessa história que eu quero ir atrás e ler Mas, basicamente, o Zagor é um cara que, quando criança, ele perdeu os pais Foi adotado por uma pessoa que era muito bondosa E que depois ele descobriu que ele descobriu que a vida não é preto e branco Ela tem vários tons de cinza Diferente de alguns outros personagens que acham que tudo é branco e preto Todas essas experiências Todas essas experiências durante a infância e adolescência vão transformar o personagem num herói defensor dos fracos e oprimidos Ele defende qualquer um que acha que ele vê que está em desvantagem Independente de raça, cor, credo, gênero, qualquer coisa E isso transforma o personagem num defensor de um ideal Num ideal de igualdade Ele me lembrou muito Capitão América Gostei bastante dessa construção de personagem E o pouco, as poucas histórias que eu li Transparece esse ideal heróico no Zagor Bem, além dele, a gente tem um outro personagem Que está sempre junto com o Zagor, que é o Chico É um mexicano Aqui dá para ver nesse quadrinho É um mexicano gordinho Que sempre acompanha o Zagor nas aventuras Ele não para de reclamar, é muito engraçado Mas acaba ajudando quando menos espera É aquela fórmula básica da Bonelli Onde os personagens, os protagonistas sempre tem um livro cômico Pelo menos isso é marcante em vários personagens Mas enfim, nessa história, chama Busca Implacável Bem, primeiro o Zagor Especial Eu achei bem legal esse formato Aqui a gente tem como se fosse um livro Uma sinopse da história E dentro dele tem um texto do Júlio Schneider Contando um pouco sobre a trajetória do personagem E comentando sobre essa edição Que eu tenho em mãos Além de algumas referências Que é interessante, principalmente para quem não tem Para quem não acompanha o personagem Possibilitando para várias pessoas, assim como eu Conhecer um pouco de alguns detalhes Que vão incrementar essa história Que a gente está se preparando para ler Bem, na história então Ou Busca Implacável A gente vai acompanhar uma história de vingança É um tema muito presente nas histórias Nas histórias de Wester Ou não Wester, como eu disse E nesse caso a gente acompanha uma aldeia Que foi completamente dizimada Uma aldeia de cerca de 300 pessoas Que foi praticamente dizimada Por causa de uma disseminação de varíola De uma infecção de varíola generalizada Que veio proveniente de uma dupla de mercadores Esses são os mercadores bem aqui A visão da tribo Essa aldeia é uma aldeia mandã Ela faz parte da história do Zagor Vários personagens Ele entrou em contato várias vezes com essa aldeia Principalmente com os personagens Em especial a garota A indígena Kinoa O inglês Bo E o russo Piotr Bezukov Não sei se eu falei direito o nome em russo Mas que são amigos dele Que ele encontra em alguns momentos E aqui ele reencontra esse pessoal E precisa se aliar Para enfrentar e fazer a história de vingança Tentar reencontrar esses mercadores Trocar objetos infectados por peles Para depois vender em outros campos E enriquecer dessa forma Bem O título ele entrega Basicamente o que acontece nas 160 páginas Essa busca implacável Que não tem nada a ver com o sequestro de uma filha E o que mais me chamou a atenção É que eu não esperava gostar tanto do personagem Eu sei que ele tem algumas tramas Mais Mais fantásticas E eu queria ler muito Agora eu fiquei com muita vontade De ler essas tramas fantásticas Além disso ele participou de vários crossovers Com os personagens da Bonelli Viajando no tempo Encontrando o Martin Mister E o Nathan Never E muitos outros O único que ele não encontrou Por incrível que pareça É o Tex Simplesmente porque Embora o Fusagor seja Um Oester fantasioso Com um pouco de ficção científica Elementos Variados O Tex Ele é muito mais realista Então A Bonelli nunca Nunca quis fazer Uma história de encontro Dos dois personagens Para não deturpar O grande chamariz O grande personagem Da editora Que é o Tex Mas como o Zagor Tem esse caráter Mais solto De história Mais Mais voltado Para a ficção Então ele tem Participação em várias Em várias outras Outros personagens Eu quero muito ler Esses encontros Mas enfim Esse foi o Zagor Espero que eu tenha Passado Comunicado bem Qual que é a minha Sensação com o personagem Falado um pouco Sobre a história Mas sem Tocar tanto Na história Mas na verdade Apresentar esse Espírito na machadinha Que provavelmente Eu vou atrás De mais algumas edições Pelo menos edições Completas Para não ficar Preso nesse Vórtice de Poxa São 689 700 edições E se eu for atrás De todas Eu vou acabar Me estrepando De tanta De tanto gasto Que vai ser Mas é um personagem Legal Que me chamou Atenção E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapado Preço Lá no Facebook E comentem aqui Vocês conhecem o Zagor Eu sei que Algumas Algumas das pessoas Que assistem os vídeos Gostam bastante Do personagem E eu queria saber Também Algumas sugestões Eu anotei Algumas sugestões Do Tex Eu tenho que ir atrás Em Cebos Para ver se eu encontro Essas histórias E agora Eu quero algumas sugestões Do Zagor Também Para ir atrás delas Mas em especial Eu queria ler Os Zagor Histórias Do Zagor Mais fantasiosas Mais de ficção E talvez Esses crossovers Que eu não sei Se foram publicados Aqui no Brasil Ou não É isso Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau